Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu vou vender, eu vou vender, tomei uma decisão aqui de vender essa maleta aqui da Black & Decker, que é para juntar dinheiro para comprar uma impressora. Porque quem acompanha o canal sabe que o ano passado, no início do ano passado, teve muitas enchentes e na cidade que eu estava morando teve enchente e eu perdi todos os meus móveis, todos os aparelhos eletrônicos, perdi o computador, a impressora. Então, por isso eu não estou lançando vídeos novos, porque eu preciso da impressora para imprimir os móveis e para isso eu preciso comprar a impressora. Se alguém quiser doar também uma impressora para o canal, para a gente conseguir fazer os moldes, será muito bem-vindo também. Bom pessoal, então eu vou estar vendendo essa maleta aqui para levantar dinheiro para comprar aqui a micro-retífica, para eu conseguir fazer aí os trabalhos, fazer os moldes para vocês, fazer os trabalhos aí, já começar os vídeos novos para o canal. Então, para isso eu preciso levantar esse dinheiro. Então, eu vou estar vendendo essa maleta aqui da Black & Decker, mas sem a micro-retífica, né gente? Eu vou estar vendendo aqui, ó, nessa maleta vai o chicote, vai aqui essa arte para você colocar na mesa, aqui o prendedor de mesa e aqui onde você coloca, você parafusa aqui para você colocar a micro-retífica suspensa e você poder usar aqui o cabo extensor. E aqui também vai aqui o kit que veio na micro-retífica, completinho. Então, não tirei nada, então vai aqui, ó, vai o kit completinho, tem bastante aqui, tem bastante aqui rolinhos de lixa, tem aqui as pedras montadas, tem bastante disco aqui de limpeza, tem aqui os discos de limpeza que estão aqui dentro, tem aqui os discos de feltro, então tem muita peça. Então, pessoal, eu vou estar mandando também esse kit, esse kit vai junto e aqui também vai esse kit aqui de serras. Essas serras aqui, principalmente essas menores aqui, servem muito para cortar o cano, então é bem legal aqui essas serras, para você cortar os camos e aqui vem aqui, é, aqui para você colocar as serras. Então, tem a chavinha aqui para você colocar os acessórios, vem aqui também duas pinças para você colocar aqueles acessórios com um tamanho diferente. Bom, pessoal, aí também eu vou mandar aqui, para quem se interessar em comprar e quiser ajudar o canal, também vou enviar aqui junto com esse kit duas peças de rebaixo. Então, eu vou fechar aqui, esse kit aqui tem bastante coisa. Então, pessoal, eu vou mandar também duas peças, uma aqui de 100 milímetros e uma de 150 milímetros. Então, quem quiser interessar em comprar, eu vou estar vendendo essa maleta com todos os acessórios dentro e as duas peças. Então, vai estar custando aí 200 reais, mas o frete dos correios. Então, vou deixar aí meu telefone para quem quiser ir lá fazer a aquisição dessa maleta, que vai também as duas peças. Então, vai tudo aqui por 200 reais, mas o frete dos correios. Então, pessoal, vai bastante coisa. Lembrando aqui que vai o cabo extensor, as duas peças. Esse, essa haste para você colocar a micro retipo pendurada, essa aqui para você prender na mesa. Vem aqui os discos de serra e aqui os adaptadores aqui para você colocar a serra, a chavinha para eu abrir. E tem também aqui duas pinças, duas pinças essa e bastante acessórios aqui para você usar na sua micro retipo. Esses acessórios aqui são de bastante qualidade. Então, é isso, pessoal. Se alguém interessar, vai lá no meu WhatsApp, fala lá que quer comprar, que quer ajudar aqui para a gente conseguir comprar a impressora, para a gente dar início aqui aos trabalhos no canal, começar os vídeos novos, para que eu possa criar os moldes. Para isso, eu preciso da impressora. Então, estou levantando dinheirinho aí para comprar essa impressora. Então, pessoal, quem quiser adquirir, vai lá no meu WhatsApp, o número está aí. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.